O culinário em casa de hoje vai compartilhar com vocês essa receita, hum, meus amores, agora cês já sabiam? Eles viram no título, né? Você não precisa gastar todo o seu gás pra cozinhar um feijão. A receita é sensacional. Só que tem que respeitar direito e não pode pular o vídeo, tá? Tem que ver o vídeo inteiro pra vocês verem o processo depois de cozimento. Eu garanto pra vocês que em vinte e cinco minutos seu feijão tá cozido, mas não no fogo, né amor? Então já entra... A pessoa já vinte e cinco minutos no fogo? Não, na minha casa era quarenta minutos que minha mãe deixava o feijão no fogo, agora só deixa cinco. Já entra, se inscreve, deixa aquele like, não esquece de compartilhar esse vídeo com seus familiares e amigos. Também aqui na descrição do vídeo tem o link pra você adquirir meu livro. Bora lá. Então vamos lá, meus amores, hoje eu vou fazer um feijão com tudo dentro. Porque não é uma feijoada que feijoada é com feijão preto e não é um feijão gordo que as minhas carnes hoje estão com magra, então é um feijão com tudo, ó, eu tenho aqui quatrocentos gramas de carne seca, tenho duas línguas calabresas cortadas em rodelas grossas, tenho duzentos gramas de bacon, tenho um pé, ó, ó, tem um pé, deixa eu tirar esse, tem um pé, e dois pedacinhos de couro, tá vendo, ó? Aí um quilo de feijão, vasconcelos, meus amores. Aqui na panela, ó. Agora eu vou colocar aqui três rodelinhas de limão pra suavizar, né, Giovanni, neutralizar os gases que o feijão solta, que às vezes dá aquela indigestão. Então aqui eu vou cobrir com água. Aproximadamente um litro e meio de água, eu vou deixar esse feijão inchar por quarenta minutos. Olha aí, meus amores, passaram os quarenta minutinhos, inchou o feijão, como eu falei pra vocês, aí eu lavo bem lavado. Por que que eu não escolhi esse feijão? Tem muita gente que fala, oh, não escolhe feijão. Porque o feijão da vasconcelos, ele é super limpo, sabe? Ele não tem pedra, não tem terra, não tem nada, ele já é selecionado. A carne seca, o pé. Você põe tudo, cozinha tudo. É, eu vou ensinar pra vocês como é que eu faço aqui. O meu jeitinho de fazer, tá? O bacon e as linguiças. Eu ponho mais linguiça porque é que é o que os meus filhos mais gostam, então, virada, né, Giovanni? É, eles come o feijão e a linguiça, as outras coisas não, né? É, as outras coisas não. Eu que gosto mais do pezinho, da carne seca. É, eles gostam muito do feijão e da linguiça. Eu gosto muito de colocar costelinha de porco também, mas não tem, então vai sempre. Ó, agora a gente fecha. Eu vou cozinhar ele por cinco minutos agora e vou desligar o fogo, tá? E vou deixar a panela fechada, não vou abrir por vinte minutos. Apenas cinco minutão. Cinco minutos, ó. Vou botar aqui. Porque eu já fiz essa receita só com feijão, vocês me perguntaram se colocando pertences dentro, também conseguiria fazer. E sim, super dá pra fazer, tá? Nossa, vocês perguntaram desse fogão na live e eu esqueci de falar. Verdade. Faz outra live lá no meu Facebook, hein, gente? Facebook Culinária em Casa Oficial, receitas todos os dias, quatro receitas lá. Agora é só esperar. É que quando começar pegar pressão, conta cinco minutos, desliga o fogo, espera vinte minutos pra abrir a panela. Começou a pegar pressão, a partir desse momento a gente vai contar cinco minutos. Então, olha aí, cozinhou por cinco minutos, começou a pegar pressão, conta cinco minutos, depois de cinco minutos em fogo alto, desliga o fogo. Aí, vinte minutinhos depois a gente vai abrir a panela. Ou, quando você soprar o pininho aqui e não tiver, soprar o pininho, soltar o pininho e não tiver nenhum ar dentro da panela, tá? Mas, eh, o melhor mesmo é que você deixa acabar todo o ar sem você soltar o ar da panela, sem levantar o pino. Olha, gente, meus amores, não precisa mais gastar todo o gás pra cozinhar um feijão, né? Olha, olha aqui, Giovanni, ó, tá vendo, ó? Ó, agora, o que que eu faço? Olha só, Giovanni, já tá quase lá, né? Ó, os grãos estão inteiros, mas eu vou mostrar pra vocês, ó, que já tá, ui, já tá cozidinho, ó. Nossa, super. Tá vendo? Agora, o que que eu vou fazer? Vou temperar. Cinco minutos pra cozinhar o feijão com carne seca, deixa eu pegar. Ó, bolinha, ó, amor. Tá entrando. É uma receita de economizar gás, né? Você vai economizar o seu gás. Ó, ó, ó o couro, ó, ó. Tá vendo, amor? Nossa, muito legal. Deixa eu achar o pé. Que todo mundo tem aquele preconceito, ai, o pé demora muito pra cozinhar. Por isso que até botei o pé, tá até desmanchando, soltando o osso, ó. Ó, Giovanni, ó, soltando, tá vendo, ó? É, olha isso. Agora, a gente vai temperar. Aqui na panela, eu vou colocar um fiozinho de óleo de soja Vasconcelos, uma colher de sopa, tá? Você vai ver como que é bom. Agora, eu vou colocar aqui aproximadamente seis dentinhos de alho triturados, tá? Esse é o tarulinho que é muito bom. É tá bom, né? Enquanto vai dourando, olha, eu vou colocar aqui, ó, uma folha de louro. Eu gosto de colocar, gente, ó, ou fresquinho ou uma colherzinha de café de coentro moído, tá? E quem quiser esse porta-temperos e estruturador de alho e o meu livro, o link tá na descrição do vídeo, tá? O telefone pra vocês adquirir, vocês falam direto comigo com o Giovanni. Então, aqui, ó, ó, tá com o coentro em pó, você pode colocar aí umas três colheres de sopa de coentro fresco, se você quiser, o alho e o coadinho de louro. Agora, é aquele barulho que o Giovanni gosta, né, Giovanni? Esse é show. Ah, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu deixei fechado enquanto tava preparando as coisas. Vamos botar lá. Já, já eu falo. Eu vou falar dos pertences. Se for salgado, vocês deixam vinte e quatro horas na geladeira, na água, tá? De um dia pro outro. Olha o cheiro, gente, agora que tá bonito, né, amor? Tá lindo. Gente, ó, ó quem tá perdido aqui, ó. Um pedacinho do limão que a gente usou pra tirar os gases do feijão. Ó. Agora tem o meu segredo, hein, Nê? Então, se eu chupar limão, saem os gases da minha barriga também, hein? Sai tudo. Ah, é isso. Tem cada um, né? Ó. Delicioso. Maravilhoso. Não precisa colocar nem uma gotinha de sal. Vou colocar meio limão espremido, que é o meu segredo, ou uma laranja, viu, gente? Cortado em cruz, você tira um miolo branco do meio da laranja, descasca, corta em cruz e põe aqui no meio pra deixar cozinhar por dois minutinhos. Mas como eu não tenho, eu vou espremer o suco de meio limão, que é pra não ficar indigesto e não ficar gorduroso, sabe, Giovanni? Então o limão vai ser o solvente aqui da nossa feijoada. Agora eu vou deixar aqui, ó, cozinhar por aproximadamente uns dois minutinhos pra levantar a fervura e fazer aquele caldo grosso que a gente gosta. E o beijo de hoje vai para a Marcela Melo Rosa, que ganhou um kit de cozinha lá no nosso Facebook Culinária em Casa. Gente, então segue a gente na nossa página Culinária em Casa também. Toda semana lá a gente tá fazendo um sorteio no fim de semana. Então durante a semana vocês vão lá, segue a descrição da foto oficial. E eu já tenho cinco livros pra fazer o sorteio. Presentear, né? Pra presentear na próxima semana, no próximo sábado, lá no nosso Facebook. Vê se vai ser no sábado, né? Na verdade eu tô falando que se vai ser no sábado eu nem falei com a produção. Pode ser, a editora Zero vai mandar cinco livros pra gente tá sorteando. Então lá no... Mas é no Facebook. No Facebook, tá? No Facebook, não é no Instagram nem aqui no YouTube. É, Facebook e Culinária em Casa também. Aliás, Facebook e Instagram e Culinária em Casa oficial. Em todas as redes sociais. Agora, a pitadinha do evangelho pra abençoar você, a sua família e o seu lar. E a pitadinha do evangelho de hoje é Mateus seis, trinta e três e diz assim Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então quer dizer, tudo que você pedir a Deus vai ser acrescentado à sua vida desde que você busque primeiro o reino de Deus. Beijos no seu coração. Fica com Deus e até o próximo. Fica com Deus.